Olá, tudo bem? Hoje no programa Café com Silagem, a gente está aqui com o especialista de silagem, Sérgio Toledo, da Delaval, e o tema que a gente vai abordar hoje é qualidade da silagem. Sérgio, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no Café com Silagem, mais uma vez, e hoje a gente vai falar de qualidade de silagem. Uma primeira pergunta aí sobre qualidade de silagem, eu queria saber quais os parâmetros que definem qualidade de silagem? Bom, uma silagem para ser considerada de qualidade, ela precisa ser oriunda de uma forragem de alta qualidade, precisa também ter um processo de fermentação adequado e o animal precisa consumir isso daí. Quando nós falamos em qualidade bromatológica, que é a qualidade da forragem, nós precisamos ter alto teor de nutrientes para servir para o animal, que nós chamamos de NDT, que são os nutrientes digestíveis totais. É necessário ter uma quantidade de fibra de boa qualidade, alto teor de amido e precisa ter um elevado teor de matéria seca, para que facilite o consumo do animal. Isso associado a uma ração concentrada vai fornecer nutrientes necessários para a manutenção da vida do animal e para aumentar a produção, quer seja de carne, leite, de lã ou de qualquer outro produto que nós queiramos do animal. Quando falamos de fermentação, aí é um outro detalhe, porque está ligado com o processo em si. Depende também parte da planta, mas depende também muito da mão de obra de quem fez a silagem. Aí depende do produtor, que é respeitar toda uma série de regras que existem para se alcançar uma silagem de boa qualidade. E não adianta nada tudo isso se o animal não consumir. É necessário que o animal consuma esse material de qualidade para que a produção seja eficiente e que seja rentável ao produtor. Sérgio, acho que é interessante um ponto que você falou, quando a gente está falando sobre qualidade da silagem, e a gente entra um pouco na questão de fermentação. Eu me relembro, muitas vezes, o professor Ricardo Reis, que foi o meu professor na Unesse em Jabo de Cabal, o professor Silas, aqui da Exalc, falando muito em qualidade de forragem, que alinhava valor nutritivo e consumo animal. Mas quando a gente vai um pouquinho para o lado da silagem, eu acho que um ponto que você comentou que é bastante interessante, é com relação à qualidade da fermentação, que isso impacta bastante, por exemplo, no que o animal vai consumir. Eu me lembro muito bem, nós trabalhamos tempo com a equipe do professor Luiz Gustavo Núcio na Exalc, e nós sempre trabalhávamos e tentávamos aliar a qualidade da fermentação com o consumo. Fazíamos diversos experimentos de desempenho, experimentos metabólicos, e o que nós observamos é que muitas vezes, mesmo uma silagem sendo considerada de boa qualidade, se o animal não consome, não adianta nada. É necessário que o animal ingira o alimento para que ele tenha uma performance adequada. E, às vezes, pequenas coisas que estão dentro da silagem, como por exemplo, mesmo sendo material de qualidade, se ele não for bem picado, fornecer uma fibra longa, ou, às vezes, uma fibra muito pequena, não no tamanho adequado, conforme é preconizado pelos trabalhos técnicos. A contaminação com bactérias, enterobactérias, bactérias butíricas, mesmo que nós não percebamos o cheiro ou, às vezes, a palatabilidade do material, o animal percebe. E se ele diminui o consumo, não adianta nada. Então, é necessário aliar qualidade com o consumo do animal. Legal. O Sérgio, e indo um pouco mais agora na parte prática, falando um pouquinho do que hoje acontece no campo, o que você observa nas propriedades rurais em termos de qualidade de silagem? Quais são as nossas percepções, por exemplo, em nível de campo? A gente vê todo tipo de material, e, às vezes, nós acabamos pensando que produtores grandes e altamente tecnificados produzem silagem de qualidade e nem sempre isso é verdade. Às vezes, produtores pequenos, mão de obra familiar, às vezes, para 30, 40 animais, no caso de vacas de leite, nós observamos silagens de alta qualidade. O contrário também é verdadeiro. Às vezes, percebemos silagens péssimas. E entre os produtores grandes também. Não é porque existe grande tecnificação, grandes investimentos ou grandes propriedades que nós temos silagem de qualidade. Só para citar a título de exemplo, a semana passada eu estive na região de Antagorda, Estrela, Encantado, lá no Rio Grande do Sul, e eu levei um aparelho, um espectrofotômetro portátil, conhecido como NIRS, e rodando silagens, rodando fazendas, fazendo análise de silagens e também, depois, numa palestra, numa feira, eu encontrei todo tipo de silagem. Silagens, por exemplo, com 33,5% de matéria seca, considerado excelente, como também silagens com 22% de matéria seca. Silagem ruim. Observei 75% de NDT em silagem de milho e em outra fazenda, 59%. Então, é tudo muito variável. Mas o grande problema dos produtores, não importa se é grande ou pequeno, são dois. Falta de conhecimento, que às vezes ele acha que a compactação, o tamanho de partícula não é importante, e isso acaba sendo negligenciado no processo de confecção. E, na maioria das vezes, pressa. Pressa de colher rápido, pressa de terminar o serviço, e muitas vezes isso na mão de funcionários acaba sendo mais problemático, porque ele acaba ainda ignorando mais esses fatores. Isso tudo leva a diversos níveis de qualidade de silagem e, consequentemente, também de níveis de produção nas fazendas. Eu acho que esse ponto é bastante importante, principalmente com relação à parte de variação de silagem. Às vezes, muito produtor está formulando uma dieta com X quilos de silagem, e ele imagina que essa silagem tem uma matéria seca, por exemplo, de 30%, e vai chegar... e, na verdade, essa matéria seca está com 22%. Então, a quantidade de alimento que o animal está consumindo e a energia que ele precisa para produzir leite não é necessária. É, numa das fazendas que eu visitei, pelo NRC, a dieta era para 30 quilos de leite com 30% de matéria seca. E quando o produtor mudou para outro silo, isso caiu para 27% de matéria seca. E, de acordo com o NRC, isso era para fornecer apenas 26%, 4 litros a menos. E, como ele não tinha análise na hora, depois conseguiu por causa do nosso aparelho portátil, ele, há seis dias, estava tendo 4 litros a menos de leite por vaca. Isso é bastante. Realmente. Sérgio, muito obrigado pela sua presença aqui novamente. Eu agradeço a oportunidade dessa discussão. Obrigado. Obrigado. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa entrevista de hoje. Peço para vocês compartilharem essa informação e convido a curtir os canais nossos no YouTube. O canal do Boletim da Forragem, o canal do Dr. Sérgio e o canal da Delaval. Um abraço e até o próximo vídeo. Obrigado. 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 Obrigado.